Esse é o One Capsule, e nós vamos falar sobre o imposto sobre grandes fortunas que o Biden está pensando em implementar lá nos Estados Unidos e já está sendo muito criticado por isso. Ele quer implementar um imposto sobre grandes fortunas, sobre grandes rendimentos, para bancar o SUS deles lá, o Medicare, o sistema deles lá, né? Só que isso tem problemas. Essa notícia foi sugerida por Lula Ladrão Roubou Minha Picanha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu estou trazendo esse tema de imposto sobre grandes fortunas porque vocês sabem que a equipe do Lula está preparando uma reforma tributária aqui no Brasil. E não seria estranho se eles incluírem alguma coisa desse tipo nessa reforma. Taxar grandes fortunas sempre foi uma besteira dita pela esquerda com muita vontade por aí, né? Até parece que resolve alguma coisa. Na verdade, não resolve nada. É aquilo que eu falo para vocês. Taxar o rico, ele vai acabar distribuindo esse custo pela sociedade. Todo imposto acaba sendo imposto sobre a sociedade como um todo. Então, no final das contas, não interessa como você cobra, está cobrando de todo mundo, né? E o pior é que tem outros efeitos mais danosos nessa história. Então, o plano do Joe Biden é taxar pessoas que ganham acima de 400 mil dólares por ano, o que é um valor bastante considerável. Lá, 400 mil dólares por ano, a pessoa vive bem. Estados Unidos, com 100 mil dólares por ano, você já vive bem lá. 400 mil dólares, vive muito bem. Mas isso não é rico, tá? Isso aqui, assim, vive bem. A pessoa vive bem, mas não é rico. Enfim, esse é o plano deles nisso daqui. E o pessoal está reclamando. Por que ele quer fazer isso? Justamente porque ele quer bancar o SUS de lá, né? A ideia é aquela ideia absurdamente idiota que esse pessoal tem, que o governo consegue fazer alguma coisa, o governo consegue cuidar da saúde. Não, não consegue. O governo só atrapalha no final das contas, né? Mas, enfim, existem inúmeros exemplos de por que esses impostos sobre grandes fortunas não funcionam. O mais recente a gente está vendo na Noruega. A Noruega é um país que já tem impostos muito altos para todo mundo. E, particularmente, para o pessoal mais rico, os impostos são muito, muito altos mesmo. E adivinha o que acontece? A Noruega está vivendo um êxodo de milionários. Todo mundo está saindo de lá. As empresas, quando chegam a um determinado tamanho, elas vão embora porque simplesmente não vale a pena. Melhor você ir para outro país e estabelecer em outro país fica uma situação muito melhor, né? Ou seja, quem é que acaba pagando imposto mesmo na Noruega é a classe média e classe baixa. É o que eu falo para vocês. No final das contas, quem carrega o governo, quem banca o governo, é classe média e classe baixa. Classe baixa porque é muita gente. Ganha pouco, mas é tanta gente que, no final das contas, acaba fazendo uma grana razoável. A classe média é menos gente, mas tem também um rendimento bastante razoável. Então, acaba compensando também. Os ricos, meu amigo, quem é rico foge. Quem é rico não paga esse negócio. Faz o que puder. Tem um monte de esquemas para você pagar menos imposto por aí. E essa é a grande vantagem que eu estou falando para vocês, né? A grande questão é essa. À medida que você tem a informação descentralizada e distribuída, cada vez é mais fácil para você usar os mesmos truques que os ricos usam para pagar menos imposto, né? Abrir empresa em outro país, abrir offshore, abrir investimento em outro país. Cada vez mais isso é fácil de você fazer. Houve uma época que para você abrir uma empresa no exterior, só se você fosse lá, contratasse advogado no país, coisa e tal, e daí fica muito caro para alguém que é classe média aqui no Brasil. Você não tem grana. Até pode ter grana para viajar para a Europa, mas para chegar lá, contratar advogado, fazer coisa, é complicado. Para quem é rico, problema nenhum. Zero problema. Você contrata a empresa lá para fazer tudo para você e pronto. Hoje em dia você já tem isso. Você já tem empresas que oferecem na internet para abrir conta em banco em outros países, e abrir empresas em outros países. Você já pode fazer isso de forma muito tranquila, né? E o que está acontecendo lá na Noruega é isso. O pessoal está todo mundo saindo de lá. A saída no último ano foi equivalente à saída nos últimos 10 anos. Ou seja, cada vez mais está acelerando o processo das pessoas de dinheiro saírem lá da Noruega, né? Isso gera algum impacto para eles? Isso gera, porque quando a pessoa rica sai de lá, ela deixa de consumir coisas lá na Noruega, né? Ou seja, a empresa pode continuar fisicamente ali, mas ela agora está em outro lugar, ela vai gastar dinheiro em outro lugar, vai investir em outro lugar. É menos grana que está circulando ali na economia da Noruega. No final das contas, o valor arrecadado tipicamente em imposto de grandes fortunas é pequeno, porque embora os ricos sejam muito ricos, né? E o valor de cada pessoa seja grande, mas como são relativamente poucas pessoas, quando o governo bota isso na balança, não sai muita coisa disso daí. A gente já está vendo isso. A estimativa que eles fizeram de arrecadar com o imposto de grandes fortunas lá, eles não arrecadaram nem 10% do que estavam prevendo. O pessoal fugiu todo para o Uruguai. Ainda tem isso. O pessoal foge para o Uruguai, foge para outros lugares. Então, ou seja, no final das contas, serve para nada esse tipo de coisa, né? Piora. Piora a situação, porque você tira essas pessoas com muito dinheiro do país. E eles falam aqui de outros casos também, que sempre que se fez esse tipo de coisa, acabou dando erro, né? Idiotas como o Thomas Piketty continuam insistindo que tem que ter a tributação e coisa e tal. Ele quer um imposto global progressivo e coisa e tal. De novo, não quer dizer nada. Não importa quanta pessoa está sendo tributada, a pessoa rica. Quem paga é a sociedade como um todo. Toda vez que você bota um tributo em qualquer coisa, numa empresa, numa pessoa, no que quer que seja, a sociedade, a economia, acaba redistribuindo esse custo para todo mundo. Todo imposto é imposto sobre a sociedade. Enfim, o Piketty diz que não quer que tenha mais bilionários. E ele vai se ferrar, porque vai continuar tendo bilionários do mesmo jeito, né? Enfim, toda vez que tentaram implementar esse tipo de coisa, as pessoas fogem. Quanto o caso dos Rolling Stones, lá em 1974, quando o Partido Trabalhista lá na Inglaterra quis fazer isso também, botou um imposto altíssimo lá na Inglaterra e coisa e tal. Não, super ricos e coisa e tal. E os Rolling Stones foram para a França. Depois a França, mais adiante, colocou também um imposto altíssimo, o Gerard Depardieu foi para a Rússia. E é assim que funciona, não tem jeito. É uma besteira danada esse negócio de imposto sobre fortuna. Primeiro porque não faz nada do que deveria fazer. Não arrecada o dinheiro dos ricos, prejudica os mais pobres, prejudica a sociedade como um todo. E por último, imposto é roubo. É antiético você cobrar de qualquer forma, né? E aí você pode falar assim, ah, não, mas eles tiram o imposto, é ruim e coisa e tal. Mas eles usam isso para melhorar a condição do povo, né? Olha a Espanha. A Espanha está com o Pedro Sanches, que é um socialista declarado, um comunista. Volta e meia a gente fala das leis malucas lá da Espanha, de comunismo, de coisas idiotas e coisa e tal. E é o país com o maior risco de pobreza da União Europeia, é a Espanha, nesse momento. É isso. O socialismo produz pobreza. Você acha que o governo arrecadar um monte de dinheiro, seja lá de quem for, do rico, do pobre, do remediado, de quem quer que seja, que o governo vai conseguir fazer alguma coisa para melhorar a condição de vida? Não. O governo só arrecada. Ele só melhora a condição de vida de quem está no governo. Do político em si, dos amiguinhos do político, dos funcionários públicos de alto escalão. Essa é a galera que realmente se aproveita do imposto. Roubam e isso não vai para ninguém na sociedade depois. Só empobrece a sociedade, só piora a situação no final das contas. Diga não à reforma tributária, seja ela qual for. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.